Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal. E hoje, como não pode ser diferente... Hum... Não é modo carreira, não. Não é modo carreira, não, rapaz. Sai modo carreira da cabeça. Que hoje é Master League. Hoje é dia de PES 2019, rapaziada. Será que eu vou ter um desempenho melhor? Será que eu aprendi a jogar um pouquinho? Eu não sei, porque eu não jogo nos tempos livres, né, mano? Não dá tempo de nada com esse negócio de dois vídeos por dia. Eu tô ficando maluco. Tô ficando maluco. Mas eu sei que você tá aí me apoiando e que se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer mais PES, quer mais FIFA aqui no canal, você vai me ajudar a chegar aos 20k. Você vai compartilhar, deixar aquele like, se inscrever no canal se está chegando agora. E tudo isso faz eu ver que você quer mais desse conteúdo aqui no canal. Então eu vou continuar gravando, beleza? Então bora lá pro vídeo sem enrolações, molecada. Vamos ver como é que tá a nossa Master League aqui com o São Paulo. Olha aí a notícia, rapaziada. O São Paulo subiu na classificação e agora vem aí na posição 84 entre os melhores clubes do mundo. Subimos um pouquinho na classificação e isso é um bom sinal. Bom sinal, sinal que o São Paulo tá começando a jogar melhor, né? Assim que espero. Assim eu acho também, né? Então, rapaziada, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, eu recebi uma oferta do Havaí aqui pelo Edmar. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos tentar renegociar. Deixa eu ver se tem alguma coisa, senão eu vou aceitar a proposta assim mesmo, beleza? Olha aí, 90% ou aqui, ó. Tá bom, 90%. Ah, 80%. Vou deixar uma cláusula de revenda. E aqui, ó, vamos ver. Vamos ver o que vai rolar com o time do Havaí aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. 85%, a chance é boa pra caramba. 10% uma cláusula de revenda, quem sabe no futuro os caras revendam e eu ganho uma grana. E 4,400, porque assim o São Paulo vai lá a quase 30 milhões de orçamento pra gente fazer a contratação na segunda janela. Que acredito que já tá logo aí, tá quase chegando, beleza? Então eu vou aceitar, vou aceitar não. Eu vou mandar essa resposta e vamos esperar ver se os caras vão aceitar aqui a proposta feita pelo São Paulo, tá bom? Enquanto isso, eu vou dar uma avançada no calendário e a gente tem oferta de trabalho. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu recebi uma oferta do Ceará e recebi uma oferta do Tianjin Teda. Eu não vou aceitar nenhuma, tá bom? Nenhuma. Então olha aí, molecada. Recebemos uma oferta do Fortuna do Seudorf pelo Hernanes. E também temos aí a atualização do Edmar. Vamos ver aí se aceitaram ou não. Então olha lá. O Hernanes recebeu uma oferta aqui. O São Paulo recebeu uma oferta aqui, na verdade, pelo Hernanes de 15 milhões e 922. Eu não vou aceitar por enquanto. Vocês estão falando que quer o Hernanes, quer que o Hernanes fique. Então, por enquanto, eu vou interromper as negociações. Eu não vou aceitar e quero saber de você. Fiz certo? Vendo ou não vendo? Aquele comentário com mais likes é o que eu vou seguir, tá bom? Então, às vezes tem bastante comentário. Eu não sei o que a maioria quer. Então, se liga aí. Aquele comentário. Vende o Hernanes. Se tiver com mais likes do que o não vende Hernanes, eu vou vender, tá bom? Combinado? E olha aí, o Havaí aceitou aqui a proposta no Edmar, rapaziada. Então, eu vou aceitar os termos. E o Edmar, como é um lateral esquerdo que eu não pretendo usar, eu vou usar o Léo Pelé quando eu precisar no lugar ali do Adriano. Eu vou liberar, tá bom? Então, os termos estão aceitos e o Edmar será dispensado. Vamos ver como é que vai ficar a bufunfa do São Paulo aqui, ó. R$ 29.900.000, falei pra vocês, quase R$ 30.000.000, dá pra gente trazer uns jogadores legais ou um jogador de peso, como eu falei pra vocês. Vai colocando o nome que assim que a janela chegar, eu quero ir atrás de jogadores bons, hein? Olha aí, rapaziada, foi anunciado aqui o time do mês de junho aqui do Brasileirão e temos aí o Ganso e o Adriano, São Paulinos aqui no elenco. Bem da hora, né? Bem da hora. Olha, rapaziada, aqui no nosso elenco juniores eu tenho alguns jogadores aqui promissores, cara. 71 aqui, ó, o de nome estranho aqui. Eu vou colocar ele na lista de empréstimo, quem sabe? Vamos deixar os caras treinarem ele pra gente aí. Eu tenho aqui também um outro, cara, se liga aí, ó. 71, ó, tem um goleiro que eu vou colocar pra empréstimo. Tenho mais um zagueiro que eu vou colocar pra empréstimo. E tem o Xabi Prieto, que é um meio atacante, 72. Eu vou colocar também, cara. Eu fiquei até com vontade de contratar ele já aqui pro time, mas vou esperar um pouquinho, vou esperar um pouquinho. Rapaziada, é o seguinte, vocês me pediram aí o Pedro do Fluminense, mano. Pedro é o seguinte, cara, moleque de 21 anos, realmente joga um bolão. Seria muito top ter ele aqui no São Paulo, cara. Só que, como vocês podem ver, ele não quer vim, mano. Ele não quer vim. Vamos, ó, se liga, vou iniciar aqui a proposta. Pra mim, ó, 17 milhões no cara pra ter 42%. E a chance dele querer aceitar aqui, ó, é mínima. É mínima. Vamos aqui ver, ó. Se eu aumentar o contrato, ele não... Olha a chance dele que cai pra zero, mano. Cai pra zero. Nem aumentando o salário. Taxa de rescisão, ó, nada, nada. O cara não quer vir. O moleque não quer vir aqui pro São Paulo. Se eu aumentar tudo, 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 tudo que o São Paulo pode dar, ó, por seis meses, não tem jeito, cara. Não tem jeito. 14% é muito pouco. É muito pouco e ele não vem, mano. Ele não vem. Nem aumentando tudo. Vocês podem ver aqui, ó, 46% com 14%. Ele não quer vir, então, infelizmente, não vai rolar. Eu preciso que vocês deixem nos comentários quem que eu trago. Porque a janela começou. A janela começou. Então, eu vou tentar dar uma olhada em mais alguns jogadores e não vou avançar até o final. Não vou avançar o mês inteiro até o final pra gente não perder a janela e eu conseguir trazer os jogadores que vocês querem ver aqui no Tricolor Paulista, tá bom? Rapaziada, outro jogador que vocês vêm pedindo aqui é o Roger Guedes, cara. Mas, ó, 22 aninhos, 79, joga na China e ele não quer voltar pro Brasil. Se liga. Eu vou oferecer tudo aqui, ó. Vou encher aqui pra vocês verem, que às vezes vocês falam, pô, mas você não quer contratar. Não é, mano. 42%. Se eu fizer um ano de contrato, der aqui, ó, todo o salário, der tudo, tudo, tudo pro cara aqui, ó. Mesmo assim, a chance dele vir é de 35%, é baixíssima, é outro jogador que não quer vir aqui pro São Paulo. Então, rapaziada, já quero mostrar pra vocês aqui, ó, o nosso novo contratado Arrascaeta já está aqui no CT do São Paulo, já integrou a equipe e provavelmente já vai estrear no próximo jogo. E agora, mano, depois que eu mostrei pra vocês aqui a situação do Pedro e do Roger Guedes que vocês vêm pedindo e os dois não querem vir aqui, não querem integrar aqui o São Paulo, o Cueva também não quer vir de jeito nenhum, o Arrascaeta a gente já contratou. E agora, rapaz, temos aqui também o Raniel. Raniel, ele já faz parte do elenco tricolor na vida real, não é mesmo? E a gente vai tentar trazer também aí pra dar um clarezinho mais legal aqui pra série. Porém, antes de qualquer coisa, eu quero mostrar pra vocês aqui também, cara, o Rafinha, Rafinha, pode vir pro São Paulo. Quero saber se você acha que seria legal trazer o Rafinha pro São Paulo aqui ou não. Se liga, ele tem interesse, a barrinha tá ali na metade e seria bacana também, porém, tá com 25 anos, 82, é um jogador bom pra jogar aqui no São Paulo, com certeza. Tem também aqui o Gerson, rapaziada, o Gerson lá da Fiorentina, o cara tem 21 anos e 79 de over. Ele atua mais ali pelo setor de meio campo, mas ele pode jogar na ponta direita caso precise também, como vocês podem ver ali. E um outro jogador que me interessou bastante é o Andres Pereira, molecada. Meio atacante de 77 anos, joga lá no United, ele tem 22 anos e 77 de over, cara. Atua bem ali pelo meio campo e eu ainda acredito que o meio campo nosso ainda é um setor meio fraco do São Paulo aqui. Então, eu quero saber de vocês o que vocês acham desses jogadores, beleza? E, obviamente, eu quero saber quem que vocês acham que eu devo trazer, não só desses que eu tô mostrando, mas se vocês têm alguma dica de jogadores pra mim trazer. Lembrando que, como eu falei agora há pouco, eu vou tentar não sair da janela de transferência nesse episódio pra ter o feedback de vocês aqui pra ouvir o que vocês têm a dizer, tá bom? Então, vamos lá, mano. Na negociação aqui do Raniel, molecada. O Raniel, que tava lá no Cruzeiro, veio pro São Paulo na vida real, vamos tentar trazer aqui também. 8 milhões, taxa de transferência 100% aqui, ó, pra ele vir, a chance de contratar. Baixando tudo aqui, ó, pra 6 milhões, a chance é de 90%. Maravilha! Maravilha! A chance ainda é boa, mano. A chance ainda é boa. Eu vou dar aqui um contrato de um ano e meio, salário eu vou manter, a taxa de rescisão, mano. Aumentar, diminuir um pouquinho aqui só pra ele vir, né, mano? Se alguém pagar também o Raniel, eu não sei como é que vai ser, se vai ser um bom jogador, se não vai, se ele vai se sair bem aqui no São Paulo ou não. Mas aí a gente não complica, fazendo assim a gente não complica nosso orçamento salarial, porque eu quero trazer outros jogadores. E ainda tem 83% de chance de contratá-lo com 90% de chance do Cruzeiro aceitar a proposta, beleza? Vou mandar desse jeito aqui, vamos ver se ele vai aceitar, se ele vai querer vir aqui pro São Paulo, assim como ele quis na vida real. Rapaziada, vou colocar aqui também pro Olheiro procurar um atacante sem nenhuma posição específica nem área. Mais um ponto a focar aí no desenvolvimento e, claro, considerar o nosso orçamento. Vamos ver se ele vai trazer alguma coisa legal aqui pro elenco do São Paulo. Dá uma olhada, vê se a gente consegue um atacante novo aí, alguma coisa bacana pra gente trocar aí, beleza? Vamos ver o que é que esse Olheiro vai trazer pra gente aqui, tá bom? Lembrando que eu tinha dito pra vocês que eu tinha mandado mais uma proposta lá pro Oscar, correto? Ele negou novamente, então eu vou abrir mão do Oscar e eu não vou tentar contratar mais ele, tá bom? Ele tá negando todas as propostas, ele realmente não quer vir aqui pro São Paulo, então eu não vou tentar. Tivemos uma atualização aqui do Raniel, a gente já vai ver. E o Hulk recebeu uma oferta do Bayer Leverkusen, cara. E agora, hein? E agora, vamos lá dar uma olhada qual é a proposta. Seguinte, rapaziada, a proposta no Hulk aqui é boa, mano. A proposta não é ruim. Eu vou fazer o seguinte, pra gente ganhar um pouco de tempo, eu vou tentar dar uma estorquida, vou tentar subir um pouquinho esse valor e vou esperar a resposta de vocês. Se eu vendo o Hulk ou não vendo, e se caso vocês optarem pra mim vender o Hulk, quem que eu trago no lugar? Não esqueçam de deixar nomes aí, tá bom? Não esqueçam de deixar nomes aí. Eu vou pedir aqui, ó, 26... Se bem que é o Bayer, né? Vamos ver se eles têm algum jogador aqui que eles aceitam liberar. E, de repente, a gente pode trazer aqui pro São Paulo, que o Bayer tem bastante jogadores bons, né, mano? Olha, o Paulinho seria uma boa. Trazer o Paulinho 18 aninhos, cara. 78 e eles podem... Olha aí, ele pode incluir no negócio, hein? Será que a gente troca o Hulk pelo Paulinho, cara? Seria top. Eu gostei da ideia, hein? Eu gostei da ideia. O moleque tá evoluindo bem. Temos aqui também... Deixa eu ver quem mais... Quem mais me interessa aqui... Não, né? Não, 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 não. Cara, eu gostei do Paulinho, velho. Eu vou pedir o Paulinho. Vamos ver o que que dá aqui, ó. Vamos ver o que que dá aqui, ó. Eu vou pedir o Paulinho... E os caras ainda vão me voltar uma grana. É isso? Bom, eu vou diminuir tudo aqui, ó. Vamos ver. Eu vou pedir o Paulinho em troca do Hulk. Vamos ver o que que eles vão falar. Seria legal. Seria legal trazer o Paulinho aqui, ponto esquerdo, no mesmo lugar do Hulk ali, mas em desenvolver. Meu Hulk já tem uma idade um pouco mais, né? Um pouquinho mais velho. Já não cresce. Já não desenvolve tanto. Já não tem aquela coisa de sempre melhorar o over e tal. E o Paulinho é jogador novo. Jogador novo. De nove aninhos. Já tá jogando no Bayern. Pode ser uma boa. Como eu falei pra vocês aqui, ó. O Oscar tá aí, ó. Negada, negada. Ele não vem, não vem. E o Raniel aceitou, rapaziada. Tanto o Raniel como o Cruzeiro aceitaram vir aqui pro São Paulo. Então eu vou aceitar os termos. E o Raniel vai ser aí o novo integrante, assim como na vida real. Tá chegando aqui no São Paulo. Então se liga. O orçamento do São Paulo com isso daí vai pra R$ 24.173.000, tá bom? Então ainda temos uma verbinha boa pra contratação aí. E eu tô esperando o Paulinho, cara. Seria legal o Paulinho vir, hein? Mano, agora é o seguinte. Olha lá. Olha lá que legal. Tivemos uma oferta pelo Hernanes. Vocês pediram pra mim não vender, cara. Vocês pediram pra mim não vender. E vocês sabem que tá coçando pra mim vender ele, né, mano? Tá coçando. Mas vamos ver. Eu não quero vender porque vocês pediram pra não vendê-lo. Então provavelmente eu vou negar mais uma proposta. Mas o cara tá recebendo proposta atrás de proposta aqui. Tivemos uma atualização aqui na transferência do Hulk. Será que o Paulinho vai vir aqui pro São Paulo? E o Raniel acabou de entrar aí pro São Paulo, beleza? Então olha aí, mano. A oferta do Dynamo no Hernanes é de R$ 18.000.000, cara. R$ 18.000.000 me coça muito a renegociar. Mas por enquanto eu vou negar porque eu tô esperando vocês decidirem aí se vende ou não vende. Porque a galera tá bem dividida, assim como eu. A gente tem que decidir logo essa parada. Lembra dos mais... Aqueles comentários com mais likes, beleza? Vou negar por enquanto. Vou interromper essa parada, beleza? Olha aí, rapaziada. O Bayer Leverkusen aceitou, cara. Aceitou. Ele tá querendo muito o Hulk lá. Então o Hulk vai pro Bayer Leverkusen e o Paulinho vai vir aqui pro São Paulo, tá ligado? Então eu vou aceitar essa proposta aqui, cara. Porque eu acho muito boa, mano. Eu acho muito boa o Paulinho vir aqui pra jogar no São Paulo, cara. Dezenove anos. Tá rendendo bem. Tá crescendo. Eu acho que vai ser da hora. Vamos aceitar essa parada aqui. O Hulk vai embora. O Paulinho chega. E o orçamento do São Paulo volta a R$ 30.000.000. Essa janela de transferência tá quente, rapaziada. Olha aí. O Watford tá querendo levar o Alexandre Pato pra lá. Eles tão oferecendo aqui R$ 14.000.000, cara. R$ 14.000.000, o valor de mercado dele é de R$ 15.000.000. Deixa eu dar uma olhada se o Watford tem algum jogador interessante aqui, cara. Não, não. Eu quero, obviamente, na mesma posição, mano. Não, o Watford não tem ninguém que me interessa ali. Pelo menos na mesma posição que o Alexandre Pato. Então eu quero saber de você. E aí? O que eu faço, cara? O que eu faço? Eu vou tentar aquela coisa lá de subir mais o valor aqui pra ver se eles aceitam. Já que é um jogador que eu não tô querendo vender, não tava nem esperando vender, na verdade. Vou subir um pouquinho a oferta pra ganhar tempo e ouvir de vocês. Mano, eu vou precisar de vocês no comentário, hein, mano. Eu vou precisar de vocês aí nos comentários. Porque essa janela tá bem cheia de proposta, tá bem cheia de negociação. E eu vou precisar da ajuda de vocês pra ver o que a gente faz, hein. Então, beleza. Com isso, o São Paulo tá ficando assim, ó. Paulinho lá na ponta esquerda no lugar do Hulk. David Neres na direita. Alexandre Pato no meio, beleza? Hernanes e Arrascaeta ali no meio campo. Temos aqui o Douglas Luiz como volante. Adriano, Davi Luiz, Arboledo e Dani Alves fechando ali os nossos defensores, tá bom? Me diz aí o que você tá achando. E me diz aí quem que você acha que tem que sair e quem que você acha que tem que chegar. Rapaziada, falta uma semana pra terminar a janela de transferências. Então, eu vou terminar o episódio por aqui sem jogo nenhum. Porque senão o Hulk vai sair da janela de transferências e não vamos conseguir contratar os jogadores que vocês querem. Tá bom? Então, eu vou terminar por aqui. Conto com o apoio de vocês aí nos comentários. Grande abraço do Marshall. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho